Oi, Iris. Oi, meninas. Então, a Draculora disse que você está saindo com o Manny há duas semanas. Eu quero detalhes. Conta. O Manny é legal. Encontros? Tipo... Mais dois pontos para a super estrela Manny Tau. A gente sempre joga muitos jogos juntos. E ele ganha todos. E ele me leva sempre para almoçar com ele. E ontem à noite ele me levou para dançar. Sim, é que podemos chamar aquilo de dança. Então, o Manny basicamente está te levando para fazer coisas de garotos junto com seus amigos. Você tem que falar para ele que hoje à noite vocês dois vão fazer uma coisa que você queira falar. Aí vem o Manny. Fala para ele. Oi, Iris. Eu estava pensando sobre hoje à noite. Eu acho que a gente poderia... Só sentar e olhar para as estrelas? Sim. Não. É que eu prometi para os caras que a gente ia encontrar eles nas catacumbas para procurar insetos nojeitos. Legal, né? Não. Manny. Eu não vou me encontrar com você em lugar nenhum. Porque estamos terminando. Agora eu fiquei confuso. Manny, por acaso você já fez alguma coisa que fosse ideia da Iris sem os caras? Bom, teve uma vez que... Não. O que eu posso fazer? Você acha que a Iris vai gostar disso? Espera. O que ele está fazendo aqui? São estrelas. É. E são para você. E as constelações. Vamos começar com a de Taurus. De touro. Acho que você vai gostar dessa. Iris, você viu aquilo? Iris. Nossa. Meu. Sento vampiro. Você tem uma quietinha pelo Manitown. O quê? Não. É impressão. Você não me engana. Veja aquele brilho no seu olho. Que bobagem. Eu sou uma monstrinha da ciência. E o Manny. Bom, ele é o Manny. Vamos. Mas se for estranho. As nossas famílias são amigas faz tempo e... Manny. Oi, Iris. Foi um jogão, né? É um belo time. Por que está com esse sorriso no rosto? Só estou dando uma força para o Manny e para a Iris. Você gostou? Eu realmente gostei. Quando você fez aquela... Vermelho. Eu sabia que isso era um erro. O Piri gosta de você. Ele só se distraiu. E esse lugar está ocupado? Oi, Iris. Olha o bolo dos diabos vermelhos. Quem vai querer? Oi, Manny. Me ajuda a levar os livros para a aula? É claro. E ela falou, isso é mesmo o couro da Transilvânia? E eu falei... Eu não consigo entender. Está na cara que ele gosta de você. Eu não sei. Ele fica cada vez mais distraído. Minotauros são iguais aos touros. Eles não conseguem deixar de perseguir as coisas que são vermelhas. Olha. O vermelho. Ótimo. Então, o que eu tenho que fazer para ter atenção do Manny... É acabar com todas as coisas vermelhas na escola. Que fácil. Eu acho que tenho uma ideia melhor. Três, dois, um. Ei. Essa cor ficou boa em você. Então, você me acompanha até a aula de ciência maluca? Claro. Eu quero... Ah!